Olá, meninos e meninas! Eu sou Rodrigo Mota, professor de Matemática da Escola de Teptegrau Vinicius de Moraes. Essa é a nossa nona aula. Hoje nós começamos uma nova quinzena. Nós vamos começar a falar agora sobre expressões algébricas. Só que eu quero propor para vocês hoje uma dinâmica um pouco diferente do que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores. Hoje nós vamos fazer o seguinte, ao invés de dizer o que é uma expressão algébrica, os termos que estão associados a expressões algébricas, as convenções e tudo mais, eu vou fazer diferente. Eu vou propor para você que a gente veja alguns exemplos de utilização de expressões algébricas para a gente tentar responder aquela perguntinha que todo aluno faz, ou se não faz, pelo menos pensa no início de um conteúdo, que é a seguinte, onde é que eu vou usar isso? Então, vamos mudar um pouco essa dinâmica e vamos começar mostrando algumas situações em que você utiliza expressões algébricas. Tá certo? Então, vem comigo. Nós vamos começar com um jogo, um jogo interessante que eu vou fazer com vocês aqui e vocês vão poder repetir com os colegas de vocês ou com a mãe e o pai de vocês, que é o jogo pense em um número, né? Ou escolha um número. Tem várias versões para isso. Pense em um número, então escolha um número. Tudo bem? E vai funcionar da seguinte maneira. Quero combinar com você que você vai pensar em um número e aí eu vou te dando algumas, alguns comandos, ó, faça isso, faça aquilo. Então, você vai ter que fazer isso, você pode fazer mentalmente, né? Faça de cabeça ou então você vai fazer no caderno. Tudo bem? Se nós estivéssemos presencialmente, frente a frente, eu faria esse jogo contigo e seria um jogo de adivinhação. Eu pediria para escolher o número e ia dar uma série de comandos e no final das contas eu ia dizer, olha, deu tal número, certo? E aí para isso eu não poderia saber qual o número que você pensou. Então, nós vamos fazer o seguinte, como você, nós não estamos, você, eu não estou te vendo, na verdade, você pode pegar, pensar em um número e escrever no caderno para você ir fazendo as operações que eu for ordenando. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, você vai pensar em um número que seja natural, certo? Zero, um, dois, três, é... que não seja muito grande porque você vai ter que fazer operações com eles, tá ok? Mas depois de você, quando você tiver prático nisso, você vai poder fazer com seus colegas pensando números maiores, inclusive, números negativos, números com vírgula, né? Números decimais. Então, vamos lá. Me acompanha. Pensa um número, um número qualquer, um número natural, tá? Pensou? Anota no caderno se você achar mais fácil. Agora, faz o seguinte, adicione sete unidades a esse número, acrescente sete, né? Some sete. Fez? Beleza. Agora, o resultado, a soma que você encontrou, multiplica por dois. Ok? Multiplicou? Agora, adiciona seis unidades, né? Soma seis. Ok? Fez, né? Agora, divide o resultado por dois. Divide a metade, né? Pronto? Agora, você vai fazer o seguinte, subtrai o número que você pensou, ou seja, tira desse valor que você tem agora o número que você pensou. Faça uma subtração. Fez? Agora, eu garanto para você que se você tiver seguido todas as etapas que eu mencionei aqui, você vai chegar no resultado 10. Acertei ou não acertei? Muito bem. Eu vou fazer esse passo a passo com vocês. Vamos ver alguns exemplos para a gente poder verificar que, de fato, chega no resultado final desse conjunto de ordens que eu te dei aqui, vai resultar em 10. Agora, só uma observação para a gente passar para isso. Em matemática, quando a gente tem um conjunto de instruções, um conjunto de regrinhas, dizendo faça isso, faça aquilo, a gente chama isso de algoritmo, certo? Um algoritmo é um passo a passo. É tipo uma receita de bolo, sabe? Então, vamos fazer aqui esse jogo pense em um número. Vamos fazer o seguinte. Ah, imagine que você tenha pensado no número 12. Então, 12. Pensei em um número, né? O segundo comando que eu dei foi acrescenta 7 a esse número. Então, acrescentei 7 unidades. E aí, 12 mais 7 são 19, certo? Depois eu disse o quê? Multiplica por 2. Multiplicado por 2 são 38, ok? 38. Depois eu disse, acrescenta a esse número 6 unidades. Então, 38 mais 6 são 44. Depois eu disse, divide por 2 esse número. Então, 44 dividido por 2 são 22. E aí, no final das contas, eu disse, subtrai o número que você pensou que você pensou inicialmente. Qual foi o número que nós pensamos inicialmente aqui, ó? Foi o 12. Então, eu vou pegar 22 menos 12. 22 menos 12 são 10. Ok? Aí você pode pensar, ah, isso aí é sorte de principiante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar num outro número. 31, tá? Digamos que você vai fazer esse desafio com um colega seu e a pessoa fala, ah, vou pensar no número 31. Tudo bem. Pega 31, adiciona 7 unidades. 31 mais 7 são 38. 38. Depois, o quê que você vai fazer? Multiplica por 2. Então, 38 multiplicado por 2. E isso vai ser igual a 76. Depois, qual é o comando? Adiciona 6 unidades. Então, 76 mais 6 unidades são 82. Certo? 82. Certo? 82. Depois, o que que você tem que fazer? Divide por 2. dividido por 2. Que vai ser igual a 41. E aí, por fim, subtrai desse número que você encontrou agora o número que você havia pensado inicialmente. Então, 41 menos 31. Isso é igual a 10. Novamente. Certo? Então, o que que você pode fazer aqui? Você chega num colega seu, então chega nos seus pais e fala, vou fazer um truque com vocês. Pai, pensa no número. Agora, soma 7 unidades. Multiplica por 2. Chegou no resultado? Soma 6 unidades. Chegou no resultado? Divide por 2. Pronto. Agora, subtrai o número que o senhor pensou. Eu aposto que vai dar 10. Ele vai ficar assustado, né? Aí, depois você explica pra ele por que que chegou nesse resultado. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Mas, quero combinar, quero conversar com você o seguinte. Chamar a atenção de vocês para o seguinte. Você viu que eu dei seis comandos. Vocês devem estar vendo aí na tela. Eu dei pra vocês seis comandos, né? Que é o algoritmo, né? Faça isso, depois faça aquilo, faça aquilo outro. Em matemática, quando a gente tem uma série de comandos, como eu fiz aqui, a gente costuma tentar pegar tudo isso e escrever de uma forma mais simples, né? Simplificar isso, escrever de uma forma mais sintética. E aí, é onde entra esse conteúdo que a gente vai trabalhar agora, que é expressões algébricas. Certo? Então, se eu tô fazendo esse jogo com você, esse jogo de adivinhação, eu, obviamente, não sei qual é o número que você está pensando. Esse número é desconhecido pra mim. Agora, nós vamos combinar. Vamos fazer um combinado. Só nós dois, tá? Só nós dois. Vamos fazer um combinado. Todas as vezes que eu estiver trabalhando em matemática e eu me referir a um valor desconhecido, um valor desconhecido, eu vou representar esse valor desconhecido por uma letra. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pro quadro. Eu vou representar esse número desconhecido que você pensou por uma letra. X. Vou representar essa letra, esse valor desconhecido por X. Tudo bem? Agora, eu vou fazer o seguinte. Qual foi o segundo comando que eu dei pra você? Adiciona sete unidades. Beleza. Eu tenho aqui um número que você pensou. Eu não sei qual é. Ele é desconhecido pra mim. E aí eu vou adicionar sete unidades. Certo? Ó, o número que você pensou. O número que é desconhecido pra mim. E eu adicionei sete unidades. Depois eu disse o seguinte. Multiplica isso por dois. Multiplica essa soma por dois. Então, vou colocar entre parênteses. Multiplicado por dois. Lembra que a gente combinou que a multiplicação a gente vai representar por um pontinho? Pois é. Então, eu peguei o número desconhecido, né? Ele é conhecido seu, mas ele é meu. Eu não conheço. Então, é desconhecido pra mim. Adicionei sete unidades. Depois peguei tudo isso e multipliquei por dois. Qual foi o outro passo? Adicione seis unidades. Não foi isso? Então, aqui ó. Adicione seis unidades. Depois o que que eu falei? Qual foi o próximo comando? Pega esse resultado e divide por dois. Então, peguei o resultado e dividi por dois. E aí, pra encerrar, que foi o que eu disse? Desse valor que você encontrou, subtrai o número que você pensou. Agora, observe o seguinte. Eu não sei qual foi o número que você pensou aí na sua casa. Só que eu tô representando esse número por essa letra, x. Então, se eu tô mandando, no final das contas, subtrair o valor que você pensou, isso vai ser o que? Menos x, que é o valor que você pensou inicialmente. Agora, olha que coisa engraçada. Eu precisei de seis linhas pra dar esses comandos pra essa brincadeira aqui do pense um número, né? Então, usando expressão algébrica, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar agora, eu consigo sintetizar tudo isso nessa representação aqui, que a gente chama de expressão, expressão algébrica. Isso aqui é uma expressão algébrica. Eu tô expressando uma ideia algebricamente. Aí você fala, pô, mas esse algebricamente quer dizer o quê? Significa que nós estamos utilizando, além de números, operações, sinais de precedência, né? Parênteses, colchetes e chaves, nós estamos utilizando também letras. Certo? Essa é a grande diferença. Quando a gente fala em trabalhar algebricamente, eu tô querendo dizer que eu estou empregando letras pra representar quantidades. só isso. Agora, uma coisa que eu quero deixar combinado com vocês. Quando a gente tiver uma expressão algébrica, um valor que é desconhecido, no caso aqui o x, eu não conheço, não sei qual é o valor atribuído pra esse símbolo, né? Que é o número que você tá pensando, eu vou chamá-lo de incógnita. Certo? Incógnita. O x vai ser minha incógnita, ou seja, aquilo que é desconhecido. Tá bom? É não conhecido, né? Incógnita quer dizer não conhecido. Ou também a gente pode dizer desconhecido, né? Tá bom? Então fica esse combinado aqui entre a gente. O x vai representar incógnita, perdão, as letras, quando a gente estiver representando um número, eles são incógnitas. São valores desconhecidos. Tudo bem? Agora uma coisa interessante. Essa expressão, expressão algébrica, nós vimos que ela tá representando aqueles seis passinhos que eu comecei no jogo Pense em um Número, né? Que eu disse pra vocês, né? Os comandos, os seis comandos. Agora, uma coisa interessante, eu não disse pra vocês, né? Por que que seguindo essa cadeia de comandos, esses seis comandos que eu dei, você chega um resultado 10. Ficamos por aqui. Na próxima aula eu vou mostrar por que que aquela fórmula do pense um número, né? Ou escolha um número sempre vai dar 10 no final das contas, ok? Valeu, até a próxima!